Salve, salve, galera! Acabamos de detectar aqui, mas tá aparecendo ali um pontinho ali, olha. Não, mas o cachorrinho tá aqui conosco e a outra câmera. Salve, salve. Quero continuar filmando. Salve, salve, nação Encara Fantasma. Estou aqui hoje com o Cristian, o Igor, é que está na periferia. Igor Júnior, mais conhecido como o Cris. E hoje o Ítalo não deu pra vir porque ele teve um imprevisto, então, mas hoje vimos com mais um pra filmar pra gente. Salve, salve, Alain! E aí, galera! Então, hoje nós vamos numa casinha ali meio assustadora, né? Fantasma. E vamos ver se a gente acha alguma coisa lá. Então, é isso aí, galera. Os Encara Fantasma. Esse aqui é um novo parceiro nosso. Nosso Cassa Fantasma, cão. O Cassa Fantasma? O Mascote. Nosso Mascote. Mascote dos Encara Fantasma. É porque nós começamos a filmar aqui de novo, nós viemos pra cá o tempo que nós gravamos lá na creche, aí nós damos um pulo aqui, que nós ficou sabendo o trem, nós viemos cá. Tem que ser meio... Nós viemos filmar aqui até, mas, porém, nós vimos alguma coisa aqui e na câmera não pegou direito, nós chegamos lá na creche pra poder ver se tinha pegado. E não tinha pegado, tinha até excluído a gravação e nós voltamos pra ver se conseguia filmar outra vez. Então, a gente voltou pra ver se achou alguma coisa aqui. Até no seu caso, formatou as fotos que você tinha pegado com o creche. Então, nós vamos tirar a foto e filmar. Então, bora então, galera. Começando agora. Pega o tempo. Pega o tempo. Tô dando tomar cuidado com o creche. Porque aqui é filho de novo que eu tô criando. Bruno, minha foto. Cuidado onde fiz ele. Você também aí viu, câmera? Uhum. Tô comendo a rama. Tira foto dos estrosos, filma ali debaixo com o branquinho, tá bom, ali ó, e vê se consegue, como se disse no vídeo do rapaz lá, do outro lá, quando começou a sair muito negócio, quando a câmera começa a... Ai, pode passar aí, meu irmão? E dá para vir, 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 pega ali sim, olha, eu queria correr, maluco, aqui ó, vem aqui, vem aqui, vê se consegue tirar ali entre o meio dessas vizinhas aí, para não conseguir, não sai nada, para vir e quatro horas. Nós vamos lá para vir. Tировões dois dias. Qual é isso? Com quem é quebrou? Cadê a câmera? 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 Dá uma focada para mim ali. O que é aquilo ali? Ali, olha. A câmera está pegando os três. Retinho ali, olha. Branco e preto. Cadê a câmera? Cadê a câmera? Lá. Cuidado ali, olha. Olha, vai tirando foto também. E aí, como é que tira foto? Aqui, olha. Essa câmera aqui, olha. Está vendo? Vai lá também, Alan. Tira foto. Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. Tira, tira. Ok. Vai tirando foto também. Aqui também, olha. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Vai sentar bem ali. Igual nós fizermos daí fazer esse cliente aqui. Aqui vai ser, né? Tira, tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira foto nela. Não está pegando ali, não. Não pode tirar. Tirar a foto aí. É que é mesmo que é isso. Tira, tira, tira. Tira tem uma foto embaixo. Vamos lá, vamos lá. Vai sair daqui. Não, vamos lá. Vai sair daqui. Aqui? Vai sair daqui. Agora... Agora é que é louco, que baraca! Vamos lá, filmamos nós também, é uma coisa. Deixa eu tirar a foto desse aí. Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Tô de gosto pra eles cortarem o pé com esses trens. Será a hora mais cuidados do vídeo. Tentar a comunicação. Tô de boa nessa. De boa nessa. Aparece na câmera depois? Vou falar aqui no telefone também. O Gui também vai usar o celular. Vai tentar se comunicar aqui, ó. Pela rádio. Essas coisas eu gosto muito de usar a rádio pra se comunicar. Muita frequência. Baixa a luz, viu? Se quiser comunicar pela rádio também aqui. Alguma forma de barulho, alguma coisa. A gente não veio aqui fazer nada. A gente só quer saber se tem alguma coisa aqui. Se quiser se comunicar ou aparecendo em alguma foto ou no vídeo da câmera. Não veio afrontar ninguém. Não veio afrontar ninguém. Se quiser falar alguma coisa, pode falar agora. Alguma coisinha que é se comunicar. Agora pode. A rádio para o tiar. Pode... Aparecer na câmera também? Se quiser falar nada. Depressição na câmera. Já ajuda a nós. Se quiser falar alguma coisa. É engraçado. Não posso? Para comparelhar o tiar. Que lá? Que lá do... Nigo ali. Bom. Quando vai? Não disparou aqui. Alguém aí? Agora posso. A gente tem que tirar foto. Ah, tirou foto. Tirou. Pode ir. Ok. Nosso foco hoje. E galera, agora nós vamos lá no local que a gente viu que é coisa. É, olha ali galera. Ilumina para ali, ilumina para ali. Ali ó. O que é aquilo lá? Foi o clima que nós vimos, não foi? Não, foi pra cá dela Foi pra cá dela Foi pra cá, né? O clima só mata, né? É porque a Lumia fica assim mesmo Peraí Agora não vai chegar naquela casinha de novo Peraí Batei com uma colher Com coisa aqui, ó Não, 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 não tem isso aqui não Caiu Deve ter quebrado a coisa aí Ali, ó, foi bem ali, ó Pra trás dessa brisinha Olha, no meio dentro, ó Bora lá Aqui, ó, que é mais perigoso, bora aqui, ó O cachorrinho tá desinquieto É, gente, que eu saiba é Essa casinha aqui é a coisa bastante Gui que eu conheço aqui no bairro aqui É de bem antigamente, você pode ver Aí eu tava até brincando que era o tempo dos escravos Do tempo dos escravos Não dá pra tirar uma foto dentro, que eu vi Aqui esse treininho pode ser uma coisa ali, ó Ó É, velho, aqui Tá ruim chegar ali beirando, tá vendo? Tá cheio de mato Vou tentar aqui, ó Estamos aqui de novo Se quiser comunicar pelo celular Morre não, Igor Vamos embora andar mais um pouquinho Chega alguma coisa lá, ó Olha isso Ali naquela abrinha, ó Aqui no limpo Aqui no limpo, senhor Aqui dá pra correr Oh, três, dois Dá pra ficar cumprindo, ó Não sei se dá pra ver aquela árvore ali, gente, ó Tem uma árvore logo aqui à frente Dá pra ver só as garvas Nós vamos tentando aqui Ali, ó De onde foi aqui, Lau? Do lado dessa moita aqui, ó Do lado dessa moita aqui, ó Aqui tá cheio de carbolinha na câmera Eu tô trabalhando aqui, né? Eu tô sem preguiça, né? Não Não Orox, orox E chama orbis Ó, orbis Ó, orbis Diz os mais antigos que quando aparecem as trances na câmera ou na... Aqui dá pra dar um... Cisquim, ó Alguma coisa? Não, uma cisquim qualquer Ok Mas vira pra cá, você vê? Ali, ó Muito Passando Passa um monte Olha ali, pega aquela árvore, ó Cisquim pequeno É pequeno, né? É pequeno, né? É O formato estranho Oi Tira foto, tira foto, tira foto Ilumina na frente Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Então até agora não conseguimos nenhuma comunicação Vou pegar o negocinho Lembrando porque trouxemos o cachorro Os animais sentem essas coisas Tia tá querendo sair já Como é o nome dele, Bruno? Sadam Usen Usen Sadam Usen Usen Sadam Usen Usen Tia casinha, gente Dá sério agora Tá aí o Igor continuando tentando a comunicação, né? Até agora É, gente Não é todo dia de fora O nosso desafio Filma ali É coisa aqui Aqui a frente tem uma Pequena estradinha, né? Que vai dar numa mata Ali no fundo O desafio é de lá, né? Agora Agora nós tá em menos, né? Um dia Um dia Que nós tiverem mais A gente vai fazer um desafio de lá no que é a mata Pô, louco Porque ali, diz os moradores ali, né? Que ali já morreu muita gente Hã? Destrando uma cara Ali já morreu muita gente Pera aí, pô O que é aquilo ali? O que? Ali, ó Aonde, moço? Não Pra lá da caixa Indo daqui pra lá Manda aquela lava Aonde, moço? Tô vendo nada não Tô vendo isso aí estranho aqui, ó Eu também A câmera não vou pegar muito de longe, gente Porque não vai dar pra vocês verem Filme aqui na estradinha aqui Olha aqui, ó A vizinha tá aqui Ó, não tem a vizinha Não tem a vizinha Não tem a vizinha Olha lá a vizinha Olha lá a vizinha Olha lá Uhum A vizinha tá daqui Filma ali, filma ali, filma ali Pior que aquela coisa É, pior que aquela coisa Ela não tava Ela tava mais um pouquinho pra frente Agora vamos apagar as coisas de tudo, gente Vamos embora, né? Apaga aí, apaga aí Apaga tudo, apaga tudo Bora apagar tudo, gente Cadê o celular? Você que tá aí correndo? O quê? A gente tá correndo A rampa essa tá meio pulando, tá vendo aqui? Tá correndo E ó E ó O verano Escuta, gente Ó Parece que tem alguma coisa correndo pela zona do rádio Tá falando? Começou É doido É doido Feito de formiga Começou a falar ali, gente Parou Segura É galera, então Acho que nós vamos terminar por aqui hoje Hoje parece que não apareceu nada no vídeo, né? Mas a gente vai ver depois As fotos também E um pouco do vídeo Porque pode passar coisa que a gente nem percebeu Eu vou pôr em câmera lenta Vou pôr É O máfico dela pra ver se Acha Alguma coisa, gente E o cachorro que tá meio Desinquieto Então Não é um sinal Como o Bruno disse aqui Vai dar um olhar na Na filmagem aí Mas assim O tipo nós veio aqui Nós vimos coisas diferentes Portanto com o telefone Nós gravamos E não Geralmente não Não salvou Alguma coisa aconteceu Pra ter apagado Pegou muita coisa Diferente Então Como o Bruno disse Que vai estar visualizando o vídeo Passando em câmera lenta Pra ver E as fotos também E as fotos com Você que tirou? Eu e o 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 Vamos analisando, nós já achamos mais uns 3, 4 pontos. Se nós achar mais fotos, nós vamos colocar lá. Então, talvez o próximo vídeo vai ser um vídeo de análise sobre a creche. Porque lá a gente viu muita coisa. Lá não foi brincadeira. Então, se alguém de vocês quiser mandar um salve também pra galera aí, que tá curtindo o canal. Alguém que vocês conhecem aí também, amigo. Epa, partiu. Vou mandar um salve aí pra Gil Célia. A Celinha lá de baixo. Eu vou mandar um salve aí para o Marcos Vinícius, meu primo. Que é aquilo que ia vir, mas não pode vir, né? Eu acho que tá com medo. Então, eu queria mandar também um salve aí. Um salve aí pro Rian, que foi o primeiro Encara Fantasma da primeira temporada. Mandar um salve aí pro Rian, Iago e os Galatas aqui do bairro Mamoeiro. Que estão curtindo aí também. E lembrar que é o Paulo também, que não pode estar aqui com nós hoje. Mas é que semana que vem ele também vai com nós. E um colega meu, Paulo Henrique Agachon. Ou seja, Paulo Henrique Xavier Oiveira. Ele foi a primeira pessoa a ver aquela sombra na creche. Ele entrou um pouco pra nós e a gente ficou interessado e foi lá. Enquanto o Igor aqui vai curtindo um flashback na raidinha. Nem eu não é. Então, se quiser entrar no Facebook, vai deixar o meu número. Aí eu vou deixar o nosso Facebook na descrição do vídeo lá. Entrar em contato comigo, ou com o Christian, ou com o Igor, ou com o Ítalo. E se vocês souberem de mais lugares aqui ou na aí, pode entrar em contato com nós lá. Então é isso aí, galera. Isso aqui fica 24 horas na internet. Não tem vaso. Então, assim, o primeiro comandão do mano, eu já mando pro Bruno aqui. Aí já vou todo. Mas eu sou o mais que fica na internet. Eu dia todo na internet. Dá 7 horas e eu vou dormir, né? Porque eu tenho que descansar um pouco. Então fechou aí. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau. Tchau, galera.